É Ele quem prometeu que nunca, nunca, jamais nos deixaria, nunca experimentaremos sofrimento, dor, perseguição, luta, tribulação, sem que Ele estivesse por nós. Ao contrário, sabemos, para nós que desejamos viver de maneira, vamos dizer, piedosa, conforme a Palavra de Deus, a Bíblia diz que teremos que perseguir. Essa perseguição, essa fúria de inimigos não é só contra nós que somos a Igreja, que é contra toda a humanidade. O inimigo, Ele tenta destruir aquele que é a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos nos manter firmes, sabendo que a nossa fé sempre será provada através das circunstâncias. No entanto, o Senhor nos promete vitória em todas as situações. Creia nisso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 8, ele enfrentou adversidades que além da sua capacidade de suportar, ao ponto de desesperar pela sua própria vida. No texto, ele vai dizer que estava enfrentando algo tão tremendo, tão tremendo, mas, diante dessa situação, ele não questionou a Deus. Ele não permitiu que as circunstâncias roubassem a sua fé, porque Paulo sabia que o Senhor estava no controle de toda a situação. Paulo sabia que Deus havia providenciado a vitória e a libertação no tempo oportuno para a sua vida. Paulo, não deixou de se abalar, não se deixe se abalar, não importa o momento que você esteja vivendo. Ele sabia que Deus lhe daria a vitória, como já havia dado anteriormente. Ele fala isso no verso de número 9. Paulo, independente do que ele estava enfrentando, ele cria que o Deus que ele servia seria com ele no presente e no futuro. Como Paulo podia crer desse jeito? Porque ele já tinha vivido experiências no passado com Deus. Quando nós vivemos experiências com Deus, nós podemos crer no futuro. A tua experiência vivida com Deus hoje vai fazer com que você crer no futuro.